Música 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 Contando muito bem o Marcos Antônio Sobrou com camisa número 10 Rodrigues Vem pedindo bola ao Maurício Chutou daí Que golaço Música 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 Alves. Daqui a pouco a gente informa uma alteração pra você. Vem a Trindade pelo lado direito. Maurício. Carrega em velocidade. Linha de fundo. Maurício. Cruzamento. Pode ser agora. O Vitão. A bola ficou ali com o goleiro, o Agnaldo, que já saiu jogando com o Maurício. Maurício saiu bem da marcação do primeiro. Sai também ali no meio de dois. Sofre a carga faltosa por trás. Retoma a posse de bola do equipe do Goiás. Maurício. Lançamento em profundidade. A posição é legal do Adriano. Passe no meio. Esse é Lincoln. Marcado de perto no Maurício, que já toma a bola. Desce a Trindade. Maurício. Puxa pra perna direita. Pode ser agora a batida. Puxa pra perna direita. Parna direita. Para ir toda a�� falou. Legenda por Sônia Ruberti